E aí galera, beleza? Bom, é o seguinte ó, já fizemos na aula passada o lance de você marcar as semínimas e as colcheias e o contratempo no pé esquerdo, no bloquizinho ali com o pedal. Ótimo, isso aí vai servir para você fortalecer o seu pé esquerdo para tocar várias outras coisas. Fazer claves de salsa, de ritmos latinos, fazer samba bem legal, até mesmo rock'n'roll marcando lá um cobelzão no pé, cara, vamos usar esse pé, entendeu? Ele está parado lá na maioria das vezes, não pode. Nessa aula de hoje, a gente vai dificultar um pouquinho. Então, pensando na mesma linha didática que a gente já vem há um tempo, de como tocar e como pensar em estudar nas notas, a gente fez. A gente pensou em quatro notas agora. Mas eu não vou tocar as quatro notas, eu vou tocar as duas primeiras. Então, eu vou tocar as duas primeiras semicolcheias. Então, vê aí como é que fica. Então, ó, um I e A. Um I e A, dois I e A. Eu vou tocar o I e o I. Vê aí, dá uma olhada como é que fica. Feito isso, a gente vai agora fazer um I e A. Então, a gente vai usar o meio tempo para frente. A gente já fez as duas primeiras semicolcheias. Agora, a gente vai fazer as duas últimas semicolcheias. Dá uma olhada aí, vê como é que fica. Maravilha! Então, galera, é isso. Vamos fortalecer esse pé esquerdo. Vamos estudar quase todas as variáveis que a gente conseguir pensar em pé esquerdo, pé direito. No caso, hoje, pé esquerdo. Então, vamos trabalhar isso aí. Valeu, galera! Aquele abraço!